Olá, boa noite. Existe liberdade de circulação livre de opiniões da mídia brasileira? Qual o papel do governo na fiscalização para que as normas constitucionais estejam cumpridas pelas emissoras de rádio e televisão? Quais as perspectivas para alterações no marco regulatório da mídia no país? Enquanto entidades da sociedade civil se mobilizam por mudanças na legislação e pela criação de um órgão de regulação, os representantes dos principais grupos de comunicação qualificam essas medidas como censura e controle midiático. No Fórum da Igualdade, realizado em Porto Alegre, no último dia 8 de abril, o governador do Estado, Tarso Genro, defendeu um novo marco regulatório da mídia e disse que mais de 80% da programação de rádio e TV teria que sair do ar se a Constituição fosse respeitada. A discussão ganhou eco no Fórum da Liberdade, realizado na mesma época. Os participantes do evento criticaram movimentos paralelos no Brasil que ameaçam o livre-arbítrio. Para falar sobre este tema, estamos hoje frente a frente com o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados, o jornalista Ayrton Centeno, o chefe de redação do jornal O Sul, Elton Primaz e Santiago, cartunista e chargista. Este é o frente a frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente também está no ar pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. A primeira pergunta, boa noite, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. O senhor concorda realmente com essa afirmação de que 80% do conteúdo produzido pelas emissoras de rádio e TV descumprem a Constituição? Eu não sei se é 80%, mas sem dúvida nenhuma há um descumprimento visível. E acho que o governador estava completamente sintonizado. Não só com os movimentos sociais, que vem, não é de agora, essa disputa e esse debate, vem da Constituinte, vem de 85 a 89. Lá já nós sozinhos e debatimos e apontávamos para a necessidade de, ao redemocratizar o país, redemocratizar e democratizar, finalmente, o sistema de comunicação do Brasil. Redemocratizamos o país e não conseguimos redemocratizar e democratizar o sistema de comunicação do Brasil. Por quê? Porque não conseguimos constituir nenhum marco regulatório, a posteriori à democracia reinstalada no país, que reorganizasse o sistema a partir dos princípios democráticos que finalmente passaram a vigorar no nosso país. Então, a partir disso, por exemplo, a Constituição traz explícita o veto ao monopólio e oligopólio do sistema de comunicação. Está dito, não pode ter monopólio e oligopólio no sistema de comunicação no Brasil. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, onde diz o que é monopólio, e monopólio é eu não ter uma rádio, eu não ter um jornal e eu não ter um sistema de televisão junto dos meios locais, lá está dito, não pode ter. Nós não temos dito. Então, nós temos um sistema, uma diretriz constitucional sem nenhuma regulação. O marco regulatório não foi feito e, portanto, nós estamos à mercê de interesses meramente comerciais, meramente de mercado, que impõe sobre um sistema que é declaradamente e constitucionalmente público, que precisa dar conta da informação, da cultura e do entretenimento, precisa fazer isso por obrigação de impulsão, nós não temos nenhuma regulação. Então, certamente, se não for 80%, eu imagino que é em torno disso, se aplicássemos a constituição regulada, nós teríamos possibilidade de mudanças importantíssimas, que possibilitariam um avanço na cultura brasileira, uma reorganização das regiões, por exemplo, representação das regiões, que nesse momento está muito empobrecido. Presidente, ano passado eu participei de um programa, na verdade, do seminário, na Júris, tratando exatamente dessa questão. Na mesa estava eu, o ex-ministro Franklin Martins, dois professores conceituados e a deputada Luísa Herondina, que trabalha nessa questão da comunicação social lá no Congresso. E de todos que falaram ali, o que mais me chamou a atenção foi uma fala dela que me deixou um pouco até perplexo. Ela disse que não esperem do Congresso a regulação, me parece que é a do 220, da Constituição, porque lá existe a chamada bancada da comunicação, que praticamente inviabiliza qualquer discussão nesse sentido. Se no Congresso Nacional, que deveria partir dele a definição desse marco regulatório, dessa definição do que é monopólio, o que nos resta? Nossa sociedade civil, nós jornalistas, eu como jornalista, o que nos espera? O que pode ser feito nesse sentido, então? Acho que nós temos feito muito. Ou seja, não só debates intensos a partir, como eu disse, em 1989, como ações concretas. Por exemplo, nós conseguimos fazer, realizar no país algo inédito, isso há dois anos atrás, três anos atrás, que foi a realização de 200 conferências de comunicação. Ou seja, fizemos um debate sobre um tema que não é pautado em nenhum espaço da mídia, a não ser nos espaços públicos, como esse é o nosso agora. Ou seja, esse é um tema interditado, não se discute isso, não se debate isso. E conseguimos fazer um debate com participação em torno de 200 conferências municipais, outras tantas estaduais, e uma grande conferência nacional, com mais de 2 mil pessoas, que tiramos 700, quase 700 diretrizes para esse marco regulatório, com participação das empresas, com participação de setores da economia, inclusive, por exemplo, as teles que estavam lá, as empresas de telecomunicação, e outros tantos que estavam lá, que resolveram apostar nesse espaço, nesse debate, de onde, dali, aparecer algum tipo de orientação. Fizemos isso. Isto foi acolhido, de alguma maneira, pelo governo brasileiro. E a deputada de Londrina tem razão. Não é de agora. Ou seja, nós temos levantamentos desde o período da Constituinte, onde, naquele momento, em torno de 42% dos parlamentares eram ou proprietários de radifusão ou testas de ferro desses. Ou seja, tinham alguns testas de ferro. Portanto, os interesses desse setor estão muito claramente representados no Parlamento brasileiro. Em que pese isso, em que pese isso, há, por dentro do Parlamento brasileiro, uma movimentação bastante grande. Temos frentes parlamentares, temos, instalamos, reinstalamos, nesse momento, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que ficou interditado durante seis anos. Conseguimos fazê-lo funcionar de novo. Mas é verdade. Ou seja, por dentro do Congresso, as forças estão equilibradas, no mínimo, equilibradas. Agora, é papel, me parece, e essa é uma reivindicação que a Federação Nacional os jornalistas tem feito, nesse momento, do governo brasileiro. O governo brasileiro tem uma obrigação de apresentar uma proposta de marco regulatório. Por quê? Porque ele ficou com essas orientações após a Confecon. O ministro Franklin Martins fez um esboço desse projeto e deixou para o governo da presidência Dilma. O ministro Paulo Bernardo está nos devendo esta proposta. E eu sei por que não aparece. Não aparece pelas forças que impedem esse debate no Congresso Nacional. Elas impedem também, e são fortes, para inviabilizar, ou pelo menos, para dificultar uma ação de governo. Por isso, me parece que a sociedade brasileira precisa, de uma vez por todas, de novo, fazer o que nós fizemos na Confecon, é botar o bloco na rua. Fazer como se foi feito na Argentina, porque se fala que na Argentina foi a Cristina que interjetou e não sei o quê. Não, 40 mil pessoas foram para a Praça de Maio e exigiram um marco regulatório argentino que, entre outras coisas, desprivatizou, por exemplo, a produção de papel, que era monopólio privado, ou seja, era monopólio de uma empresa, que era o Clarim, que tinha a possibilidade de botar o preço que quisesse no papel. Esta é a verdade sobre o debate sobre o local. É mais ou menos imaginar que uma grande produtora de refrigerante no Brasil, por exemplo, tivesse uma monopólio de vidro, ou seja, vendesse o vidro ao preço que quisesse. Isso é impossível. Inclusive, tem lei que impeça isso, tem agentes reguladores que impedem isso. Por que na comunicação brasileira não é possível fazer isso? Por que, quando nós fazemos esse debate na comunicação, passa a ser misturado como se fossem nós os sensores? Ou seja, nós que brigamos contra a ditadura, nós que lutamos contra a ditadura, nós que muitos dos nossos companheiros foram mortos na ditadura, por que nós somos apresentados como sensores? E aqueles que apoiaram a ditadura, surgiram durante o período da ditadura, cresceram na ditadura, não se redemocratizaram, ou seja, não incorporaram as leis democráticas posteriores à ditadura, esses que se apresentam como defensores. Na verdade, seria irônico se não fosse dramático, se não incidisse sobre a vida de tantas pessoas. Me parece, presidente, também que tem uma questão ali de entendimento. Quando se fala em controle da mídia, no meu entendimento, não é censurar a mídia, e sim esse marco regulatório promover a distensão desse monopólio que existe, o que se chama de propriedade cruzada, onde um empresário tem jornal, rádio, televisão, esse monopólio, me parece que eu acho que falta expor à sociedade que não significa censura ao conteúdo disso, e sim a pluralidade, ou seja, consequentemente, como a presidenta Dilma disse, a possibilidade do telespectador trocar o canal pelo controle remoto, ele fazer a sua escolha. Só que o que nós temos hoje? Como nós temos um monopólio, parece que está todo mundo falando a mesma coisa. Então, parece que falta alternativas para esse consumidor, vamos dizer assim, de informação. E eu acho que está faltando a possibilidade do telespectador, do leitor, entender essa diferença que existe nesse controle, que se fala tanto, que eu acho que a grande mídia apresenta isso como sendo uma censura, quando na verdade não é. É uma possibilidade de ampliar esse leque de opções que o telespectador, que a sociedade tem. Um dos elementos democratizadores, por exemplo, que poderia ter, nós temos um propósito no tema de agora, era, por exemplo, o mamudismo da mídia. Nas grandes redes, eu gostaria, por exemplo, na grande rede brasileira ou na grande rede nacional, discutir televisão às oito da noite. Ou seja, esta questão ficaria mais clara para as pessoas, para compreenderem o que nós estamos falando quando nós estamos falando regular. Regular significa criar regras que todos tenham as possibilidades iguais. Nesse momento, inclusive, significa viabilizar a rádio difusão brasileira frente às empresas de telefonia que estão entrando no negócio e vão quebrar, vão quebrar a rádio difusão brasileira se nós não tivermos regras que protejam a rádio difusão. Nós temos que ter regras, por exemplo, sobre jornal ou não temos que ter regras no jornal? Nós temos o Brasil, o país com o menor índice de leitura de jornal da América, menos que a guiana francesa. Portanto, não tem nada a ver com o poder aquisitivo. Tem uma cultura audiovisual que foi imposta ao país e com políticas públicas que implantaram esse modelo. Nos interessa ter um país de analfabetos, ou de analfabetos funcionais, ou nos interessa as pessoas que consigam ler? Ou nós vamos repetir o modelo norte-americano de pessoas universitárias que não conseguem soletrar? É isso que nós queremos para o Brasil ou não? Então, política significa, inclusive, incentivar, viabilizar, pensar, por exemplo, uma saída para o rádio brasileiro. O rádio brasileiro hoje está quebrado. O rádio brasileiro se sustenta com 3% do dinheiro disponível para a publicidade. Qual é o resultado disso? Uma rádio fadada, com exceções das rádios públicas, fadada a reproduzir música caipira do norte ao sul do país, que não representa as regiões, que não consegue falar com as comunidades, que era a vocação do rádio. Portanto, é obrigação ou não é obrigação do Estado brasileiro, da nação brasileira, pensar uma saída para o rádio, do ponto de vista comercial, inclusive. Então, regular não significa, ao contrário do que dizem os senhores, inviabilizá-los. Ao contrário, é, inclusive, viabilizá-los, aí sim, proporcionando aquilo que é essencial para o modelo econômico que o Brasil vive hoje, sistema econômico, que é a concorrência. Nós temos que garantir a concorrência. Garantir a concorrência entre o setor comercial, garantir a concorrência do setor comercial com o setor público, garantir a concorrência do setor estatal com o setor público, porque é isso que diz a Constituição brasileira. A relação dos sistemas, e nós temos o sistema dividido em três modelos. Nós temos um sistema público, nós temos um modelo estatal e nós temos um sistema privado. Esses três modelos têm que estar equilibrados. Nós não podemos ter a hipertrofia do sistema comercial, como nós temos agora, uma redução dramática do sistema estatal, inclusive, quando se pensa, quando se promove a melhoria do sistema público, já se fala, opa, chavismo, opa, não sei o quê, e se esquece, por exemplo, que a BBC é a melhor televisão pública da Inglaterra, é a melhor televisão da Inglaterra, é uma das melhores televisões do mundo e é pública. Então, é possível e necessário que os sistemas sejam equilibrados, e que no Brasil, infelizmente, não é. A questão dos conteúdos, quando se fala sobre conteúdos, a Inglaterra está fazendo um debate interessante sobre jornal, não é na TV. A Inglaterra decidiu, os partidos políticos ingleses, inclusive o Partido Conservador, após o escândalo da manipulação dos jornais do Murdoch, vão fazer uma carta régua que eles fizeram, vai ter uma autorregulação, é verdade, é uma autorregulação, a partir de alguns princípios legais, aonde vai se falar sobre conteúdo, aonde mentira, calúnia, difamação e outros tantos previstos vão ser punidos com multas enormes. Isso, eles, os ingleses decidiram isso. São os ingleses se autocensurando? Óbvio que não, óbvio que não. É, movendo-se contra um poder desmedido, que criou-se a revelia dos poderes constituídos, que é o poder mediático. Este poder não é legítimo. Ninguém autorizou ele. Quem é que votou? Nós não votamos, ou seja, sobre esse poder nós não conseguimos imprimir nenhum tipo de fiscalização, como nós conseguimos, mal ou bem, imprimir sobre todos os outros poderes. Nós votamos, nós tiramos, nós criticamos, sobre esse poder parece que ele é intocável. E ele cresce de tal maneira que ele começa, inclusive, a incidir na política. E manifesta-se e comporta-se como partido político, incide na vida das pessoas a partir da manutenção dos seus privilégios. Há falha na renovação das concessões? As concessões, por exemplo, no Brasil, antes era privilégio do Executivo. Isso fez com que o presidente Sarney, na época, ampliasse de mil para duas mil concessões de rádio em seis meses. Ou seja, para aumentar os seus círculos de quatro anos para cinco anos. Então, óbvio que não podia ficar na mão do presidente. Não podia ficar na mão do Executivo. Foi para o Parlamento. As raposas estão cuidando do galinheiro. Então, essas raposas que fazem, elas para mudar uma concessão. A concessão, vamos dizer o seguinte, uma concessão de uma televisão que não cumpre as prerrogativas da concessão. Qual é a prerrogativa? Tem que ter, no mesmo equilíbrio, cultura, entretenimento e informação. Vamos pensar em uma televisão do Rio Grande do Sul que não tenha um minuto de informação. Tem alguma aqui no Rio Grande do Sul? Óbvio, a maioria não tem um minuto de informação de televisões. Ou seja, não cumprem a concessão. Se eu quero tirar essa concessão, como é que eu tenho que fazer? Dois terços do Senado, do Congresso, tem que dizer não. É como se fosse uma PEC. É como se fosse uma mudança constitucional. É óbvio que isso não acontece. Então, as renovações, elas acontecem quase que automaticamente, porque para vetar esse debate, não há espaço para fazer isso, não tem um rito constituído no Parlamento Brasileiro, que, de alguma maneira, garanto, como acontece nos Estados Unidos, o tempo todo, não é na Venezuela, no tempo todo, televisões que não cumprem os seus papéis, saem do ar, saem do ar, tranquilamente, sem problema. Por quê? Porque não estão cumprindo, são ilegais. E precisam estar legalizadas para usufruir desse privilégio, que é usar as ondas eletromagnéticas que estão sobre a nação. Estas ondas não são de ninguém. Estas ondas é da população daquele país. É um bem público, né? Bem público. E por isso é concessão. Por isso é concessão. Ou seja, o setor privado, assim como o setor estatal, usam da prerrogativa, ou seja, da concessão. Nós, brasileiros, concedemos para esses senhores usarem, de uma maneira comercial, esta área, para fazer isso como transporte urbano, como hospital. Eu posso ter uma frota de ônibus? Posso ter. Agora, eu preciso botar os novos, eu preciso negociar o preço, eu preciso fazer uma série de... cumprir uma série de regras. Estas regras é que na comunicação não querem. É como se o sistema fosse um sistema de transporte sem nenhuma regra de transporte, compreende? Ou seja, eu posso passar na sinaleira a hora que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Mas com benefícios fiscais, muitas vezes, também. Com muitos benefícios fiscais. Porque, claro, como ela é de interesse público, é compreensível que ela tenha incentivos públicos. Agora, ela tem que ser de interesse público. Ela tem que dar conta do seu interesse público. Quando ela não é, ela só tem os privilégios. Ela só ganha as insensões, etc., etc. Presidente, o que está havendo aqui é um debate sobre esse tema, que é um debate superimportante, que talvez seja, após a ditadura, seja o debate mais importante, digamos, que depois da ditadura inicia-se um processo de democratizar a democracia. E isso não acontece de uma hora para a outra. O debate das comunicações, que é um setor que não foi tocado, pelo contrário, durante a ditadura, o que era o monopólio, eu estou longe ainda mais, houve maior concentração. Agora, esse mesmo poder, que, teoricamente, deveria propiciar o debate, ele não propicia o debate. Ou seja, falou-se várias vezes aqui em debate. Eu acho, na minha opinião, que o tema democratização da comunicação, ele deflaga imediatamente, ao nível dos grandes meios de comunicação, o não-debate. A interdição do debate. O que me leva a crer, inclusive, e eu faço um parênteses aqui, que há um respeito do debate. Porque o debate não se dá. O que se dá é o seguinte, falou em democratização da comunicação, imediatamente vem a resposta. Não, isso é censura, isso é um atentado contra a liberdade de imprensa. Na verdade, não é isso. Todos nós sabemos disso. Só que o grande público, que é usuário de rádio, jornal e televisão, na sua imensa maioria, não toma conhecimento disso. Agora, o que me... Então, esse debate acontece, por exemplo, nas conferências, no Confecon. Mas, fora daí, ele não transcende. Como fazer para esse debate, digamos, ganhar a dimensão que ele deveria ganhar? Como esse debate poderia democratizar a democracia? É isso que eu lhe pergunto. Eu vejo que há uma esperança de parte do presidente, eu não sou tão esperançoso assim, eu sou bastante pessimista em relação a essa coisa. Por quê? Porque quem tem a chave da porta vai manter a porta fechada. Eu digo sempre assim, Ayrton. Nós democratizamos o país, cara. Quando eu me recordo, quando eu vim para Porto Alegre, Santo Antônio, em 1971, 1972, imaginar que o Brizola, por exemplo, aquela grande figura pública do Rio Grande do Sul, voltaria para o país, isso é um país. Eu me recordo que eu trabalhava, fazia arquitetura, trabalhava com operários, e, obviamente, falava de política e tal, e eu me recordo da... Ou seja, da desesperança. Era impensável que o Brizola voltasse, como sinônimo de redemocratização do país. Redemocratizamos. Não só o Brizola voltou, como voltaram todos os exilados, recompusemos o Brasil. Eu sempre digo, não é possível que nós vencermos as forças mais conservadoras e forças que não eram forças retóricas, não eram forças ideológicas, eram forças... Forças, não? Ou seja, eram a força das armas. E nós conseguimos democratizar, conseguimos apaziguar o país, conseguimos constituir uma base que hoje é invejável no mundo todo. Não é possível que nós não consigamos atribuir ao nosso sistema de comunicação uma dimensão democrática. Ou seja, será que esses setores são tão poderosos? É como se nós estivéssemos atribuindo a eles uma dimensão de Leviatã. Eu não faço, eu não acho. Eles não são poderosos, são... Muitas vezes foram... A opinião pública constituiu-se ao seu... Ao seu revés, contra seus interesses, as eleições aqui em Porto Alegre, as eleições do Rio Grande do Sul, as eleições do Brizol no Rio de Janeiro, as eleições do Lula, elas se deram paralelo a isso. Então, na verdade, há brechas de opinião pública que não passam por eles. Às vezes, eles iam pensar sobre isso. Se eu tivesse um negócio desse, eu ficaria imaginando... Eu ficaria preocupado de que a opinião pública se desse por fora do meu negócio, que é de formular a opinião pública. E se dá, eu acho que ela se dá. Quando nós... Você deve lembrar um aniversário, a primeira... A primeira das informações das diretas em São Paulo, em que a grande rede nacional manipulimente sobre isso e diz que, na verdade, aquilo era o aniversário de São Paulo, imediatamente o Brasil todo sabia que aquilo era as diretas. E houve as diretas, ou depois, né? Não conseguimos fazer as diretas naquele momento, mas redemocrizamos o país à revelia dos interesses dessas redes, que eram contrárias. As redes eram contrárias, ou seja, elas só aceitaram a democracia quando já era indiscutível e era irreversível. Então, eu acho que nós temos que fazer aquilo que nós sabemos fazer, que é utilizar os meios que nós temos, e hoje nós temos muito mais meios que nós tínhamos naquele momento. Nós temos as redes públicas que estão a nosso serviço, nós temos tecnologias novas que estão aí à nossa disposição, como cidadãos, inclusive, como meio de comunicação, telefonia, enfim, as redes sociais. Nós temos espaços de poder constituído em alguns locais e o que nós temos que fazer é motivá-los, motivá-los. Eu fico um pouco preocupado, e eu digo isso, quando nós temos a chance histórica de constituir um marco regulatório brasileiro democrático, inclusive com um processo democrático mais aprimorado que foi na Argentina. Nós fizemos aqui um debate muito mais sintonizado da sociedade, fizemos um esforço de levar as empresas de comunicação para dentro da Confecon. Elas foram. Algumas delas saíram na metade, na verdade, para fazer de novo, o que elas fazem sempre, que é interditar o debate a partir da sabotagem ao processo, mas estavam lá, boa parte das empresas estavam lá e, portanto, legitimaram aquele debate. Acho que, naquele momento, o governo tinha tido obrigação de botar algumas coisas em vigor que a Confeconto tinha postado, que a Conferência Nacional de Convidados. Uma delas por unanimidade. Tem um debate aqui no Rio Grande do Sul que eu acho interessante que é sobre o Conselho, pois nós aprovamos por unanimidade e em nível nacional, com o apoio, portanto, das redes nacionais de televisão e de telefonia que estavam lá, um Conselho Nacional de Comunicação. A exemplo do que tem nos Estados Unidos, o FCC norte-americano, que não é simplesmente o consultor, é que aplica as regras. É o que aplica as regras, é o que vai dizer, por exemplo, não vai entrar no conteúdo de uma rede de televisão, mas tem a obrigação e a possibilidade de, passada uma eleição, por exemplo, olhar a programação daquela televisão e ver, fez o jornalismo isento, ou seja, garantiu que a população tivesse acesso ao verdadeiro debate político, às forças políticas que estavam representadas lá, ou não. Esse organismo pode olhar, por exemplo, e ver, a mulher brasileira está bem representada na televisão brasileira, no rádio brasileiro, na cultura brasileira, no jornalismo brasileiro, ou não. O negro brasileiro existe na cultura brasileira, ou não. Porque a verdade, eu dizia isso, como a mulher é caricata, como os negros, os índios, as minorias brasileiras desapareceram das programações como agentes, como participantes culturais, o que acontece na nossa produção cultural? empobreceu. Ou seja, há quanto tempo nós não temos uma grande manifestação musical no Brasil? Desde os anos 70. Há quanto tempo nós não temos uma grande manifestação artística? Talvez desde 22. Desde quando, há quanto tempo nós não temos um grande boom literário? Ou seja, por que não acontece isso? Porque nós, culturalmente, estamos escravos, reduzidos a um nicho muito pequeno de olhar, situado no Rio São Paulo, que impõe ao Brasil uma linguagem, um olhar, uma visão e empobreceu a música, empobreceu o cinema, empobreceu a literatura. Então, em nome disso que nós precisamos reverter, em nome desta dimensão importante que os meios de comunicação de massa têm, inclusive sobre os outros produtos culturais, é que nós temos que imediatamente, imediatamente, o governador tem razão, e imediatamente nós precisamos atribuir aquilo que a Constituição brasileira está a exigir de nós, a exigir dos governantes brasileiros, que é a sua regulação, a sua regulamentação. E quando alguém defende o poder do controle remoto, no sentido de que o telespectador pode escolher a programação se não estiver adequada, não estiver de acordo, o sujeito tem essa liberdade de trocar de canal. Como é que encara isso? Eu acho como uma manifestação pueril, para não se chamar de ingênua, ou seja, é óbvio que quando nós estamos falando de regulação, nós estamos falando muito mais do que, como eu falo de regulação do sistema de transporte, é óbvio que eu também tenho a possibilidade de subir no ônibus ou não subir no ônibus. Isso é óbvio. Mas não é disso que nós estamos falando. É que quando eu subir no ônibus, eu tenho que ter direito ao ar-condicionado, eu tenho que ter direito a um preço justo, eu tenho que ter direito a um transporte seguro. Essa é a exigir a minha ação. Eu posso ir para o hospital ou não, mas se eu for para o hospital, eu tenho direito àquilo que os estudos me garantem. É a mesma coisa na comunicação. Eu tenho o direito, independente do meu canal, eu tenho o direito de acessar a qualquer canal, qualidade nesse canal. Qualquer canal. senão ele não tem o direito de exercer a concessão pública. Ele não tem o direito. O controle remoto serve para sair do gugu para ir para o ratinho, do ratinho para o tiririca. Para isso serve o controle remoto. Sai de uma porcaria e vai para a outra porcaria pior. O espectro que tem na televisão aberta é muito ruim. O controle remoto serve para sair do ruim para o pior, do pior para o terrível. E a liberdade não é esta, na verdade. A liberdade, nós estamos dizendo, é a liberdade de eu ter o direito à qualidade. Isso, em uma noite ou em tal ou outra. Ok. Chegamos assim ao final do primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta. Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder, e estamos debatendo a regulação da mídia. Também estou aqui no estúdio hoje o jornalista Ayrton Centeno, o chefe de redação do jornal O Sul, Elton Primaz, e o chargista e cartunista Santiago. Lembramos também que o programa está sendo transmitido pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio. Presidente, a gente falava muito sobre a questão da regulação, de uma necessidade de uma nova mídia, de uma nova programação, mas eu lhe pergunto, existe o bom jornalismo? O senhor avalia que o bom jornalismo ainda está presente na televisão e no rádio do Brasil? Eu acho que... Eu acho que nós estamos fazendo o jornalismo razoável. Eu acho que o jornalismo, de alguma maneira, o jornalismo que nós fazemos hoje, obviamente, eu tenho meus pares aqui que podem me complementar, eu acho que ele é... De alguma maneira, ele é melhor. Eu acho que ele é melhor do que se fazia há alguns anos atrás, ou seja, está mais claro o papel do jornalismo. Por outro lado, está mais difícil de fazer jornalismo. Eu acho que está mais difícil de fazer jornalismo porque tem muitos interesses sobre ele. Esta censura que se atribui ao Estado há muitos anos não existe, o que, na verdade, existe muito hoje, são censuras internas, ou seja, mecanismos internos de interesses sobre os jornalistas e, portanto, inibindo o jornalismo. Na medida que quem faz jornalismo são jornalistas. O jornalismo não é produto do negócio do jornalismo. O jornalismo é produto da atividade profissional do jornalista, desse profissional peculiar e particular. Mas eu acho que o que dificulta hoje, no momento, foi uma certa perplexidade que acometeu a toda a sociedade, as empresas também, e o modelo de negócio ficou também um turvo, e aos jornalistas, de alguma maneira, com as novas tecnologias. Ou seja, houve um momento de perplexidade e de confusão entre essa tecnologia que, na verdade, é o equivalente do papel e do rádio e que confundiu-se isso com os conteúdos do jornalismo. E, de alguma maneira, fez com que os jornalistas, alguns jornalistas e algum local onde se produz jornalismo, acabaram capitulando para teses, por exemplo, transformando de novo, ou seja, um jornalismo praticado lá no século XVIII, que é um jornalismo de opinião, ou seja, que é o conteúdo das redes, ou então, capitulando para uma tese que o jornalismo deixou de ter sentido e agora o entretenimento, ou seja, aí cria uma nova nomenclatura. Um entretenimento. Isso, um entretenimento e que me parece que são equívocos teóricos e equívocos de divisão, inclusive, de negócio e que me parece que, e eu vou me referir de novo ao modelo norte-americano, não estou me referindo ao venezuelano, nem chinês, nem norte-coreano, como podem imaginar alguns, ao modelo norte-americano, quando o New York Times, dentro de uma crise real, econômica, que o Brasil não teve, portanto, lá era uma crise muito real e também uma crise a partir dessa tecnologia, ele decide, o New York Times decide, para sair dessa crise, fazer aquilo contrário que os jornais estavam fazendo, que estavam fechando os jornais impressos, abrindo os jornais, supostos jornais eletrônicos, que na verdade eram os copy, control C, control V, ou então misturando entretenimento e tal, eles decidem, para sair da crise, que era uma crise, eu repito, estrutural, norte-americana, mas também uma crise de tecnologia, apostar no jornalismo, apostar no jornalismo, então o dono do New York Times, a equipe se reúne e diz, a saída para essa crise de jornalismo é o jornalismo, ou seja, nós temos que, para sair dela, fazer um bom jornalismo, o que significa? Dedicar-nos a isso, ou seja, nas redes existe jornalismo? Eventualmente existe, mas jornalismo custa dinheiro fazer, eu preciso investir nisso, eu preciso pagar as pessoas, as pessoas, ou seja, esse conteúdo gratuito que supostamente as redes sociais reivindicam, não é próprio do jornalismo, não é próprio, a não ser que nós vamos sobreviver de outra maneira, e tem jornalistas que fazem isso, e nem sempre de maneira legal, nem sempre de maneira legítima, moralmente defensável, ou seja, o que nos parece que é a saída para essa crise de jornalismo, é produzir um jornalismo investigativo, um jornalismo que cheque, um jornalismo que se dedique, um jornalismo que aposte na informação, que diminua a opinião, eu e o Santiago somos jornalistas de opinião, aqui também compartilhamos, mas eu sempre digo, nós somos periféricos ao jornalismo, somos anacrônicos, nós somos de um período que ficou no jornalismo, é importante, principalmente a charge do Santiago, mas o que é relevante no jornalismo, o que é decisivo no jornalismo, é o repórter, é o editor, é a base informativa, a sociedade precisa disso, eu não preciso saber essa opinião sobre futebol, eu preciso saber o jogo que vai acontecer, quem são os caras e tal, essa me parece a cena do jornalismo, e se nós apostarmos nisso, eu acho que nós sairemos nesse momento meio de, como eu digo, de perplexidade, que meio que anunciava o fim do jornalismo, em alguns momentos, eu participei de alguns debates internacionais, inclusive que os próprios jornalistas, organizações dos jornalistas, começaram a entrar em parafusos e tal, e anunciar o seu fim, meio que assumindo a sua opinião, eu acho que isso não é verdade, eu acho que a sociedade continua precisando do jornalismo, como sempre precisou, ela precisa de alguém que diga e assuma com eles o contrato da verdade, essa é a nossa função, aliás, é a única profissão assentada sobre um princípio ético, ou seja, o que as pessoas esperam de nós, nem é que a gente faça um jornalismo bem escrito, e isso é importante, nem é que a gente consiga ser um bom dos ministros, e isso é irrelevante, é de que a gente diga a verdade, essa profissão é a única, é a única que nós oferecemos a dar para a sociedade é esse contrato de verdade, então me parece que isso não está superado, acho que isso, aliás, é o contrário, nessa profusão de opinião, de calunhas, de infâmias, e de verdades, e de boas coisas, e de más coisas que circulam no mundo hoje da blogosfera, mais do que nunca é importante a existência de alguém que diga sim, isso é assim porque eu chequei, eu olhei, eu perguntei para cinco, seis, sete, oito, dez fontes e as fontes me disseram assim, assado, e vocês, formulem a opinião de vocês a partir da informação que eu estou dando, mas me parece que isso é um patamar superior a um período em que nós, os jornalistas, tinham opinião, diziam as suas opiniões e com isso esperavam constituir a opinião dos outros a partir das suas opiniões, me parece que isso está, isso faz parte de um momento da história que embora pareça, que parecesse que estava voltando, acho que está superado, acho que a sociedade precisa de informação. Me chama a atenção o seguinte, falando de opinião e de informação, eu acho que nunca, nós temos um certo tempo de estrada, acho que nunca na minha vida de jornalista, eu vi tanta opinião em jornal, é isso que está falando, e o mais grave me parece o seguinte, a opinião contaminando a informação. Mas o ordenador é sempre da direita, não questão de esquerda. É, exatamente. Houve um tempo que a informação, embora o dom do jornal no editorial expressasse as suas opiniões, a sua opinião que é ser o legítimo direito, o jornal não estava atrelado a isso, o corpo do jornal não estava atrelado a isso. hoje, o que se vê, talvez até porque opinião seja uma coisa mais barata, qualquer um tem uma opinião sobre qualquer coisa, é muito mais barato a opinião do que a informação, é muito mais barato obter uma, produzir uma opinião do que produzir uma informação. bote que isso. Quanta opinião sobre o bote que isso? Isso é uma das coisas mais preocupantes neste momento no jornalismo brasileiro. Fala-se de ética, fala-se de verdade, fala-se que esses são os fundamentos do jornalismo, mas é muito, é muito, é muito estranho, é patético até, que neste mercado de informação e de opinião, todos os grandes jornais, revistas e tradições têm, todos, e têm exceção, a mesma opinião sobre o Gustavus. Não há um mercado, não, eu vou aqui como se tu vai numa gôndola de supermercado e escolhe uma batata, uma mandioca, uma beterraba, seja o que for. MST é bandido em todos os jornais. Exatamente. Todos têm a mesma opinião sobre o MST, toda a mesma opinião sobre o Gustavus, sobre o Evo Morales, sobre a Margaret Thatcher, sobre a Margaret Thatcher, que é boazinha. Certo? Sobre as excelências do mercado, todos têm a mesma opinião e a mesma opinião. Isso é preocupante, porque, desde o ponto de vista do, digamos, do consumidor de opinião, é como se chegasse no supermercado, o supermercado, daquele supermercado do país, do bloco soviético dos anos 50, chega e só tem uma coisa para comprar. Ela chega nesse tipo de imprensa e só tem uma coisa para consumir. Eu acho que o que a FENAG poderia fazer a respeito disso, o que está fazendo, como discutir esse assunto, como colocar esse assunto na mesa, porque é impressionante. O único respiro que você tem é na web, onde tem opiniões, muitas opiniões também, mais opiniões de informações, mas opiniões contrárias daquelas que prevalecem, por parte, na mídia convencional. Eu queria complementar essa questão, que eu acho que o grave de tudo é que o leitor, o telespectador, ele não percebe a diferença entre opinião e informação. Por exemplo, hoje, eu estava vendo uma revista, não vou dar o nome da revista, mas dizia assim, o funeral da mulher que salvou a Inglaterra. Isso. Eu disse assim, não, mas só um pouquinho. Isso é uma opinião. Opinião pública inglesa não fez isso, a opinião pública inglesa lançou lá. Há pessoas que pensam o contrário. A Zero Hora deu assim, municípios que serão beneficiados pela plantação de eucalipto. Como beneficiados? Como beneficiados? Por que beneficiados? Já estão dando opinião antes de eu concluir. Por isso que serão beneficiados pela indústria do eucalipto. Exatamente. Então, eu acho que o problema maior é quando não há essa separação. As fronteiras, às vezes, não ficam claras. Exatamente. Aí você lê a matéria, assim, estão três fontes falando favoráveis, aí no final diz assim, mas há gente contra, há opinião divergente. Mas aí as divergentes não aparecem. Porque acontece isso. Porque tu tem, no jornalismo brasileiro, hoje, tem uma relação carnal da opinião com a informação, o que é grave e perigoso. Exatamente. Opinião é opinião, informação é informação. Mas a opinião transpôs os seus limites dos editoriais, dos ativos de fundo, e contaminou as historias. O jornalismo brasileiro, o jornalismo brasileiro, hoje, é o coliseu de Roma, em ruínas e cheio de colunas. É, aliás, eu falava isso sobre meus alunos hoje pela manhã na cadeira de introdução ao jornalismo. Ou seja, é impressionante como o grande jornal do Rio Grande do Sul vende-se, ou seja, anuncia-se, quer que as pessoas o adquiram, como o grande jornal que é, não a partir dos 150, talvez tenha 150 repórteres que a gente tem lá, mas a partir dos 70 colunistas que ele tem. Ou seja, o que me interessa? É óbvio que eu gosto de ler alguns colunistas e é bom que tenha colunistas. Ele teve, colunistas de direita, colunistas de esquerda, que hoje não. Não, de esquerda não tem mais. Não tem mais. Vamos parar. Isso é verdade. Só tem o Fernando Veríssimo, acho. Isso é verdade, ou seja, ficou muito monocórdico, os debates ficaram monocórdicos, embora eu acho que o Sul ainda tenha uma tentativa ali de ter uns colunistas de... compondo uma opinião diversa. Mas ficou um discurso monocórdico que me parece que, embora atenda aos seus interesses imediatos dessas empresas, que deixou de ser, os interesses deles deixaram de ser o jornalismo. Esse é o problema. Ou seja, essas pessoas, esses empresários não vivem mais do jornalismo como vivia, por exemplo, o Chateaubriand, para pegar um cara que está longe de ser um modelo de moralidade, de exemplo. Mas vivia daquilo. E, portanto, ele precisava que os seus jornais de alguma maneira tivessem alguma qualidade. Então, nesses jornais, o próprio Jornal Globo, a própria Globo, o próprio Marinho, em alguns momentos, falava, dos meus comunistas cuido eu. Por que ele dizia isso? Porque era importante ter dentro das redações a diversidade que ele não tinha, porque o público é diverso. E gostava de ser chamado de jornalista. Claro, ele era. O público era diverso. Se eu estou vendendo o meu jornal para um público diverso, eu preciso atender esse público diverso. Na verdade, como eles não estão vendendo mais jornal, é outra coisa que eles estão vendendo, eles abrem mão disso. E isso é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque esta opinião que está cobrada nos jornais está na graça nas redes. Opinião por opinião, eu vou para as redes, onde ela é mais diversa, pelo menos. Então, Schroeder, eu acho uma coisa paradoxal, completamente paradoxal a postura da imprensa do Brasil, eu acho que do mundo também, da América Latina, que os governos que são eleitos a cada dia na América Latina são de esquerda e os jornais cada vez pedem mais para a direita. Eu não sei como é que eles querem conquistar eleitores dessa maneira. Quer dizer, a Venezuela elege a esquerda, o Equador elege a esquerda, a Argentina elege a esquerda, o Brasil elege a esquerda, a esquerda é meia light, mas sim, esquerda, mas os jornais pedem mais, cada vez mais para a direita, os colonistas são sempre de direita, são os de amor da vida que repete com o patrão o que é que seja dito, e são todos eles repetidores do que o patrão o que é que seja dito. É que de alguma maneira... É coisa engraçada isso, eles querem morrer mesmo. É porque o negócio deles não é esse. O negócio deles não é esse. A sustentação dos jornais não vem dali. E nem mais da publicidade. Vejam só. Nem da publicidade. Nem mais da publicidade. É outra fonte de renda. Nem da publicidade do governo é tal, que é farta. É outra fonte de renda. É outra fonte de renda. Eu não sei dizer que eu não quero, mas certamente não é possível que a gente sustente a maior revista do Brasil simplesmente com a receita que aparece nas nossas páginas. É outra receita. E, portanto, atuam como partidos políticos. Essa é a verdade. E já foi dito isso. Ou seja, a presidente da ANJ, da Associação Nacional de Jornal, ela diz isso, ela verbaliza isso. Como os partidos políticos no Brasil, e ela tem razão, são frágeis, não conseguem representar ideologicamente as camadas despojadas dessa opinião, ou seja, as camadas, as elites brasileiras estão sem representação, a mídia cumpre esse papel de alguma maneira. Isso é ruim. Óbvio que isso é ruim. Primeiro porque não é para isso que ela existe. Segundo, ela não está legitimada. É isso que eu digo. Um deputado, eu elejo ou não elejo. A mídia não consegue fazer isso. Portanto, ela não pode atuar neste campo. Ela não está autorizada socialmente para fazer isso. E o sistema de financiamento para emissoras públicas seria um caminho, de repente, uma alternativa para o consumidor, para quem está do outro lado, da televisão e do rádio? Eu acho que um sistema público é importantíssimo, porque ele equilibra. Ele equilibra e ele é possível, por exemplo, um sistema público, se o Brasil tiver um sistema público, está crescendo, um sistema público brasileiro, se tiver um sistema público forte, com qualidade, com produção de conteúdo forte, como é a BBC, por exemplo, vai obrigar as televisões comerciais a equilibrar-se. Mas que não ficasse refém de um governo de quatro anos que pudesse ter... Sim, precisa de autonomia. Ela precisa ser pública. Ela precisa ser pública. Não é um governamental. Claro. Ela significa... Não, tem um sistema estatal, acho que tem que ter, o governo tem que ter a sua forma de expressão. Também está previsto na Constituição Brasileira. Isso não é um problema. Mas a pública, digamos que a mais... Ela precisa ter uma sustentação. E para isso, e eu tenho insistido, inclusive, aqui no Conselho de Comunicação do Rio Grande do Sul, eu tenho insistido que os governos também precisam compreender isso. que não basta choramingar com o Valdemar, como nós fazemos, quando há de tempos em tempos contra a vida. Nós precisamos compreender que esta briga é uma briga estratégica. Neste momento, o Centeno tem razão. Neste momento, esta é a luta. Este é o centro da luta do Brasil. Ou seja, a luta do Brasil passou da terra, que é importante, passou da reforma política, que é importante, a reforma fiscal é importante. Mas, neste momento, a luta política real é a luta da opinião pública. É a luta. Ou se democratiza esse sistema e permite-se que nós constituamos uma opinião pública plural e diversa a partir dos disputos, dos interesses que a sociedade produza, ou, então, nós vamos empobrecer culturalmente e empobrecer politicamente. A importância da TV pública, da rádio pública, isso era super importante pelo seguinte, porque as TVs comerciais, rádio comercial, os jornais também, eles são reféns do anunciante. Eles são reféns e não podem falar nada que contraria o interesse do anunciante. Pode dizer que nunca existe matéria contra a especulação imobiliária nos jornais comerciais. Por quê? Porque as construtoras são as grandes anunciantes de paz, a tripla. Ou são as próprias... Ou são as próprias... Ou são as próprias, no caso da RBS, maior jama, que é construtora e jornal ao mesmo tempo. E eles ficam umbilicalmente dependentes do anunciante. Se o anunciante não gosta, não sai, barata no McDonald's, ali, poucos jornais deram. O McDonald's era um poderoso anunciante. O Correio sei que deu barata no McDonald's. Os outros não viraram. Deu? Bom, então. O Correio tudo deram. Apesar dos anúncios... E a TP Pública não depende de anúncios. Isso é que a gente tem vantagem. Nós precisamos ter cuidado para falar mal da construtora, falar mal das montadoras, por exemplo, que mandam também no jornalismo hoje em dia. O debate sobre transporte, por exemplo, não existe na imprensa. Porque as montadoras mandam, elas mandam dentro do jornal. É verdade, é verdade, mas aí tu precisa de investimento. Aí tu precisa de um orçamento, um investimento e uma regra, e uma lei que tire dinheiro, que permita patrocínio também, porque não foi nós que inventamos que o setor público não pode buscar dinheiro. Mas aí a gente não está defendendo os preços também. Não, não, não. A TV Cultura de São Paulo já está defendendo o Banco da Casa do Bahia. Mas não é em função dos seus anunciantes. Mas não é em função dos seus anunciantes. Isso é em função da gestão, o senhor Chávez. Houve um momento que ela disse assim. Mas não é essa é um dogma na imprensa, não se fala mal de anunciantes. Não, não, não. Mas é dogma, isso aí não tem volta. Não, eu acho que não é. Por exemplo, a BBC não é. A BBC busca... Mas ela não tem anúncios. Mas ela busca recursos nos anúncios também. Ela tem... E busca anúncios, recursos em outras formas, que é taxas, por exemplo, que vão para ela e tal. Você já viu o jornal falar mal de banco? Mas olha só, o que nós precisamos... Os enormes anúncios que tem os anúncios. Mas olha só, o anunciante é um problema. Mas isso é uma contingência. Entende? Isso é uma contingência. O que isso para nós evitarmos... Mas a TV pública não precisa disso. Sim, mas aí nós... Aí, por esse seu raciocínio, as TVs comerciais nunca poderiam ser democratizadas. Entende? Porque é... Eu acho difícil. Bem, são difíceis. Mas por que elas podem ser democratizadas? Porque, para além do anunciante, nós temos que constituir mecanismos democratizadores. Porque as estatais também não são democráticas por si só. E nem as públicas são democráticas por si só. Mas elas, pelo menos, não estão refeitas em serviço comercial. Mas elas podem estar a serviço de uma fala única também. Do governo. Então, não é isso que garante ou não a democracia. O que garante a democracia são os mecanismos democratizadores. Os conselhos, por exemplo, e outros tantos mecanismos que têm. O que eu diria... O que a televisão pública brasileira precisa é dinheiro. Significa o Estado brasileiro, isso em todas as suas... Para não estar dando certo. Estado brasileiro, Estado regional, ou municipal, quando isso houver isso em algum momento, preciso compreender que televisão se faz com dinheiro. Portanto, não se faz com uma récara, não se faz com pouco dinheiro. Porque, se nós colocarmos pouco dinheiro, não adianta nós imaginarmos e depois dizermos que as televisões públicas são com pouca audiência. Elas terão pouca audiência na medida em que elas não conseguirem produzir conteúdos da dimensão que se tem. Eu vim da Argentina nesses tempos e vi um programa. Eu tenho referido isso sempre. Na Argentina, um programa sobre Winty Gastein. Winty Gastein é um filólogo, é um linguista tcheco, dos casos mais difíceis que eu já estudei, lógicos, assentados sobre a lógica e tal, do tipo do Bertano Russell. Eu não consegui entender esse cara em seis meses de aula com o Milman. Os caras fizeram um programa sobre Winty Gastein na televisão pública argentina. E um belo programa. Demonstrando o seguinte, que televisão, embora as características da linguagem, da especialidade, etc., se tu põe dinheiro, ou seja, tu põe gente a pensar, tu põe gente a dedicada, tu contrata pessoas, tu dá tempo para essas pessoas pensarem, tu consegue fazer, inclusive, programas com esta grau de complexidade que é fazer um programa sobre um filósofo com a dificuldade do livro de Gastein. Isso é um programa completamente televisivo, no sentido de todos os atrativos da televisão. Significa dinheiro. Significa esse setor tem que ser tão estratégico para o Estado brasileiro, para o Estado do Rio Grande do Sul, para os Estados, enfim, para o Estado, para a nação, para o governo, para os governos, como é estratégico a saúde, como é estratégico a educação e tal. Se nós não tratarmos assim, nós vamos ter sempre uma televisão empobrecida, uma televisão com conteúdos ruins, e refém dos interesses. Você não fica dependente dos anunciantes, das montadoras, das construtoras, das Coca-Cola, também tem que ser a TV pública, ela tem que ter muito dinheiro do Estado para não ter que depender de Coca-Cola, de montadora, de Ford, essas coisas. Se falassem a questão do jornalismo investigativo, jornalismo investigativo é uma coisa caríssima. No Rio Grande do Sul, aqui nós temos três ou quatro repórteres investigativos, porque é caríssimo, ele tem que ficar uma ou duas semanas investigando para produzir uma matéria que é de uma página ou uma página dupla num jornal. Então, acho que é bem complicado isso para a empresa privada ter esse tipo de investimento hoje. O Diniz já nos dizia isso nos anos 70, com o livro dele, o famoso livro dele, o papel do jornal, de que esse produto que nós temos é um produto subsidiado. E isso era um problema. É um problema que era subsidiado, ou seja, ele custa 10 reais e nós vendemos ele a 2 reais. Portanto, esses outros 7, 8 reais que nós temos aí tem que ser pago pela publicidade. E isso, obviamente, incide sobre os interesses e tal. O que eu acho que nós precisamos fazer, e é um grande movimento me perguntar se aquele dia o que fazer, o que a FENAG pode fazer. O que nós temos feito é o seguinte, é defender o jornalismo e os jornalistas. E quando nós temos de defender o jornalismo, é este jornalismo que nós nos referenciamos a partir da investigação, da checagem, enfim, que tem um custo, tem um custo porque ele significa tempo dedicado, que ele tem um tempo para fazer, inclusive, não se confunde com as redes sociais, ou seja, que é um outro problema que nós estamos nos impondo, que é o jornalismo tentar disputar com as redes, não tem como, não tem como nunca, ou seja, nós sempre teremos o nosso tempo porque o nosso compromisso não é com o tempo, o tempo é secundário, é óbvio que nós temos que ser rápidos, mas o nosso compromisso é um outro tipo de compromisso, que é com a veracidade, com a correção. Quando tem esses acidentes, eu vi esse último da Santa Maria, sempre aparecem as nossas fragilidades, ou seja, quatro ou cinco horas de bater cabeça a todo mundo porque tenta-se concorrer com as redes e o que aparece nas redes? Nada, ainda aparece mentiras, bobagens, números conflitantes, por quê? Porque é a natureza das pessoas fazerem isso, é a natureza de todos nós tratarmos assim, então, para fazer um jornalismo, bom jornalismo, me parece que a gente precisa primeiro convencer a sociedade que ele é necessário, nós temos que diferenciar isso, esse é o papel desses debates que são importantes também, ou seja, nós temos que mostrar para a sociedade a diferença de um jornalismo bem feito e de um jornalismo mal feito, de um jornalismo comprometido com os números reais, comprometido de buscar as razões, escapar de um cacuete que é gaúcho, é brasileiro, mas é gaúcho mais do que nunca, que é de uma bipolaridade artificial, entre PT e anti-PT, entre Grêmio e Internacional, que depois a mídia vem se queixar disso, foi ela que construiu a bipolaridade, ao ponto de ter na estrutura do texto de um jornal, ponto e contraponto, e tira o contraponto do texto, inclusive, como se a vida fosse feita de uma visão ou de outra visão, e não de três, quatro, cinco, seis, seja lá quantas foram necessárias para constituir a versão de um fenômeno, ou seja, se eu tenho um acidente de carro, certamente, se eu ouvir três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, o detalhe, a história que eu contar sobre o acidente será muito mais rico, com muitas, com variações, do que eu pegar um contra o acidente e outro a favor do acidente, como se fosse possível fazer isso. Então, acho que nós temos que superar um pouco essas capuetes, essas simplificações que a gente fez, que o jornalismo acabou produzindo, para reduzir custos, para garantir lucratividade, etc, e compreender, se nós não apostarmos naquilo que é essencial, e eu volto ao New York Times, ou seja, mesmo que seja caro, eu preciso ter um jornalista que vá fazer a cobertura de guerra, eu preciso ter um jornalista que vá, sei lá onde for, para trazer as histórias, por quê? Porque as histórias contadas por esses jornalistas que foram lá, é óbvio que são histórias muito mais bem contadas e que dizem respeito a nós de uma maneira muito direta do que eu comprar de uma agência que produz essa notícia para 50 mil jornais. Então, é caro? É caro. O que eu tenho que fazer? Cobrar caro. É claro que isso significa um acordo entre todo mundo, ou seja, um acordo social onde eu possa sair das armadilhas, que não sei quais são as armadilhas, o jornal gratuito, por exemplo, é uma armadilha, jornal gratuito. Porque ele é gratuito? Óbvio que não. Como não é gratuito, a TV é aberta. É uma mentira, não é gratuito. Alguém paga. Como que se cobra isso? Bueno. Aí que é entre as questões. Como é que nós vamos garantir financiamento para esse sistema de uma maneira clara, honesta, transparente, de tal maneira que não aconteça isso que o Santiago traz, que é, quem põe o dinheiro para financiar o sistema determina as informações. Porque não é natural que seja assim, o Santiago. É assim porque nós capitulamos para esse sistema. Tem jornais que não fazem isso, tem jornais que conseguem impor a sua política editorial e tal, da maneira que os anunciantes põem ali, porque para eles é bom vender. O último que eu vi foi o Diário do Sul, que fez uma matéria sobre a Borregar, o Rio Céu, tomou uma porrada na Rio Céu e tinha um enorme anúncio do Rio Céu do lado. Quer dizer, mostrou didaticamente que é possível o jornalismo mostrar as coisas negativas daquela empresa e ter um anúncio do lado. Não capturou o anúncio. Quebraram a lógica de quem contrata a banda e escolhe a música. Isso, é verdade. Mas eu acho que essa questão... Mas isso parte é nós, dizemos. E nós, quando eu digo, o sistema tem jornalismo. Eu sou um jornalista e as empresas que vivem disso. É preciso dizer não a isso. Porque isso é o fim do negócio. Eles não compreendem. Porque isso é o fim do negócio. Isso é o tiro no pé. Eu ganho agora, mas não ganho dali a dois anos. Esse negócio da TV estatal, da rádio estatal, eu acho que um exemplo bom para isso aí era o National Board of Film Cinema do Canadá, que financiava os caras para fazer cinema criativo e realmente inovador, que era o Norman McLaren aquele. O Estado pagava ele para fazer todas as loucuras que ele pensava na cabeça e ele desenvolveu o cinema ali no tempo que não tinha Photoshop ou nada. Ele viscava no próprio fotograma e fez coisas maravilhosas que revolucionaram as técnicas de cinema. Porque tinha um Estado por trás. Se ele dependesse de um anunciante, dependesse de um jornal de uma empresa comercial, ele não ia ter o tempo que ele tinha, ele não ia ter a liberdade que ele teve para criar. Eu acho que só na esfera estatal mesmo é possível alguém poder criar esse... Eu acho que o que combinava. Nos Estados Unidos não foi modelo estatal e a obrigação das TVs norte-americanas contratarem 30% do cinema norte-americano produziu o cinema norte-americano, que tem o Hollywood com as suas bobagem, mas tem lá o... Tem um 5% que escapa, né? Tem um monte de produção. O resto é lixo. E 5% que, enfim, não é qualquer coisa. 5% da produção norte-americana é coisa. Entre essas coisas todas, por exemplo, o Robert Hadford lá e os seus... Sandas. É, o Sandas Festival. Que produz... E tem dezenas de festivais igual a esse, como nós temos no Brasil, que produz um... Permite um caldo que volta e meia, isso entra para dentro da indústria norte-americana de cinema e aparece. Como é que foi? Uma obrigação das TVs comerciais produzirem produção regional. É isso. Então, uma regra que foi, inclusive, ao lado do Estado. uma lei estatal, obviamente. Presidente... Para encerrar, rapidamente. Estamos 30 segundos. Vamos lá. Rapidamente. 50 anos a ditadura vai fazer em 2014. Um dos grandes apoiadores da ditadura pediu a ditadura, levou a ditadura e viveu sob a ditadura aerosamente, na sua maior parte, foi a mídia. Você acha que há algum tempo, em algum momento, essa grande mídia vai fazer esse meia-culpa ou não? Só se for obrigada. Como todos os culpados, como todos os responsáveis, como foi na África do Sul, como foi em qualquer lugar, e as comissões de memória estão fazendo isso, só se nós fizermos uma regra nacional onde todos nós tenhamos que dizer as nossas meias-culpas. Isso foi feito. Ou seja, torturadores e assassinos da África do Sul foram lá e fizeram as meias-culpas, na Argentina, em vários lugares. Acho que é possível e necessário que se faça aqui. Acho que a mídia nos deve, de alguma maneira, isso, porque faz parte da história, faz parte da nossa história. Eu acho que o governo do PT não faz a grande reforma na comunicação, porque ele respeita muito as famílias, as oito famílias que mandam na comunicação. E assim esperamos do Frente a Frente de hoje.